Boa tarde, meu nome é Erida Pelas, eu sou coordenadora de acesso à linguagem no Departamento de Envolvimento da Família e Comunidade no Distrito Escolar da Filadélfia e eu trabalho prestando serviços de linguagem e informação às famílias que falam português. Eu já estarei facilitando esse workshop em português que contém duas partes, primeiro uma apresentação sobre código de conduta de 2020-2021 e como este se aplica na aprendizagem remota e na segunda parte do nosso workshop eu estarei apresentando um guia para os pais sobre aprendizagem socioemocional. Essa apresentação sobre código de conduta foi criada pelo Escritório de Direitos e Responsabilidades Estudantis. E o que é o código de conduta? Talvez algumas famílias já conheçam, para quem não conhece o código de conduta é um manual com as normas escolares e expectativas do Distrito Escolar da Filadélfia com relação aos alunos e quais previdências são tomadas dependendo da violação do código de conduta. Então, temos expectativas de comportamento, de vestimenta, de uso de tecnologias como telefone, computador e etc. E o que é considerado bullying, o que é considerado assédio e as consequências para aplicar quando o aluno quebra essas normas do código de conduta. Então, tudo está nesse manual. Então, os objetivos dessa sessão. Os pais terão uma visão geral sobre os aspectos importantes do nosso código de conduta e eles também aprenderão a aplicar o código de conduta durante a aprendizagem virtual. Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito do código de conduta? É apoiar a criação de um ambiente de aprendizagem seguro para todos os alunos e membros da comunidade escolar. Fornecer expectativas claras e explícitas para comportamentos sociais em todos os ambientes escolares. e fornecer aos administradores intervenções para que eles possam tratar dos comportamentos perturbativos dos alunos. E o código de conduta, ele estabelece políticas, regras, expectativas para que todos os membros da comunidade escolar aprendam, ensinem e trabalhem juntos. Quando que o código de conduta se aplica? Enquanto os alunos estão dentro da escola ou participando de eventos patrocinados pela escola. Dentro da escola, eu me refiro dentro do pré-ed escolar ou agora durante a aprendizagem virtual, participando das aulas virtuais. ou em eventos que possam ser patrocinados pela escola, porém que não estejam acontecendo exatamente dentro da escola, né? Sempre que envolva a escola, o código de conduta se aplica, sempre que haja, sempre que há um impacto na escola, no clima escolar. Então, ele se aplica também quando os alunos estão indo ou voltando da escola, né? Pode ser em qualquer meio de transporte, pode ser caminhando dentro do ônibus escolar, no ônibus, né? No transporte público, no Uber. Mesmo assim, o código de conduta se aplica, se for na ida para a escola ou na volta para a casa da escola. O código de conduta também se aplica fora das dependências da escola, como eu já falei, e também após o expediente, até mesmo nos finais de semana. se houver alguma conexão com a escola e ambiente de aprendizagem ou atrapalhar o clima escolar. Então, por exemplo, se um aluno comete bullying com outro aluno durante o final de semana e esse aluno, essa vítima, trouxe esse problema para a escola e está tendo algum impacto dentro do... no clima escolar, o código de conduta vai ser aplicado, mesmo que o bullying tenha acontecido fora do horário de aula. Expectativas gerais Incentivamos os pais responsáveis a revisar o uso responsável e seguro da tecnologia com seus filhos. Por exemplo, lembrar seus filhos de não dividir as suas senhas com ninguém, não dividir informações pessoais como endereço, localização e outras informações pessoais com outras pessoas, né? Se você identificar um problema de segurança com os computadores da escola ou plataforma educacional da escola, notifique a escola imediatamente, pode ser a direção ou pode ser os professores também. Os pais devem garantir que os alunos possam participar da aprendizagem digital e um espaço propício para a aprendizagem e o sucesso. Então, o que isso quer dizer? Que os pais devem ser responsáveis também pelo comportamento de seus filhos e por estarem verificando esses comportamentos, monitorando. E uma vez de volta aos prédios escolares, os alunos devem aderir a todas as diretrizes de distanciamento social conforme instruído, o que inclui, mas não se limita, o uso de máscara facial. Então, essa é a responsabilidade do aluno também. Responsabilidades dos alunos Os alunos podem ajudar a tornar o aprendizado digital um sucesso, cumprindo essas responsabilidades fundamentais, respeitando todos os membros da comunidade escolar, entendendo e cumprindo as regras e expectativas da escola, se comportando de uma maneira que demonstra que eles estão se concentrando nos estudos, protegendo suas senhas, né? As senhas devem ser mantidas em segredo, só podem ser divididas com os pais. Então, é importante que os pais leem o código de conduta, né? E se familiarizem com essas violações, pois talvez algumas coisas que não são consideradas graves no seu país de origem podem ser consideradas graves aqui e ter sérias consequências. Por exemplo, o plágio, por exemplo, a trapaça numa prova, ou se o aluno gravou outros alunos com o celular na sala de aula, danos na propriedade escolar, a sede. Então, essas são coisas consideradas graves aqui, que não necessariamente são graves, talvez, em outras culturas, em outros países. Então, é importante que os pais leiam e se familiarizem com o código de conduta. Expectativas do código de vestimento. Alguma coisa aconteceu aqui. Espera-se que os alunos estejam completamente vestidos dos pés à cabeça de maneira apropriada para a aula durante a empreendizagem digital. Por exemplo, sem pijama, sem camisola, né? Vestidos como se eles fossem para a escola. Porém, não é necessário que os alunos usem uniformes nesse primeiro momento, né? Onde as aulas estão sendo feitas digitalmente. Os alunos podem usar uma calça, uma camiseta normal, desde que seja uma vestimenta apropriada para o ambiente escolar. Os alunos devem estar cientes de que suas roupas são visíveis na sala de aula online e podem ser consideradas ofensivas ou podem violar a política de assédio. Os alunos devem ter o direito de se vestir de acordo com a sua identidade de gênero declarada ou expressão dentro das restrições do código de conduta da escola. Cada escola pode fazer a sua decisão final com relação ao que é considerado apropriado ou não, mas uma violação do código de vestimenta não deve resultar na expulsão do aluno da sala de aula. Então, é importante saber isso também. Você sabia que não há suspensões para os alunos entre as séries do jardim de infância à segunda série? A menos que haja lesão corporal. Nesse caso, o aluno passa por um procedimento diferente, mas esses alunos de jardim à segunda série são encaminhados ao conselheiro. E os alunos do jardim até a quinta série que estiverem apresentando um padrão de comportamento perturbativo ou cometendo graves violações não recebem transferências disciplinares. O que são transferências disciplinares? São transferências para escolas disciplinares. Quem é uma escola especial é para alunos com comportamentos perturbativos. Então, os alunos de jardim à quinta série não recebem, não passam por esse tipo de transferência. O que acontece com esses alunos? Eles são, na verdade, encaminhados para intervenções ao invés de receber suspensões. E no caso de lesão corporal, a escola deve apresentar documentações para que o aluno seja encaminhado, então, para o escritório de direitos e responsabilidades do aluno. Comportamento e disciplina. Os estudantes que se envolvem em comportamentos que coloquem em risco a segurança escolar ou atrapalhem a experiência educacional de terceiros podem estar sujeitos a consequências de acordo com o código de conduta. Intervenções na escola ou consequências devem ser implementadas para tratar de comportamentos inadequados. Suspensões fora da escola devem ser usadas apenas como último recurso. Encaminhamentos para o escritório disciplinar. As escolas ainda têm a obrigação de investigar os encaminhamentos ao escritório disciplinar por violações do código de conduta, tais como uso inadequado de dispositivo eletrônico, bullying ou cyberbullying. O que é cyberbullying? É bullying nas redes sociais, né? Nas redes sociais ou através de dispositivo eletrônico, pode ser Facebook, WhatsApp, mensagem de texto, né? De várias maneiras. Assédio, destruição de propriedade do distrito, fotografar, gravar outros alunos durante as sessões de aula. Então, essas situações devem ser investigadas pela escola, mesmo dentro do ambiente de aprendizagem virtual. Então, o objetivo do distrito é maximizar o envolvimento dos alunos e minimizar os comportamentos perturbativos. E é com isso em mente que nós levamos em consideração as pesquisas que comprovam que as intervenções têm mais resultados do que as suspensões. Intervenções são maneiras de tratar do problema ao invés de punir, para evitar que o problema piore, né? Mais informações podem ser encontradas no nosso código de conduta ou entrando em contato com o escritório de crime e segurança escolar. Na verdade, isso está se referindo ao PBIS, que são intervenções de comportamento positivo, que é uma forma altamente eficaz de construir habilidades socioemocionais e comportamentais das crianças para reduzir os comportamentos desafiadores. E pode ser usado em casa também. Então, aqui nós temos alguns exemplos do PBIS, como ele pode ser utilizado em casa, né? Esse tipo de intervenção comportamental, tá? Então, por exemplo, na sala de aula virtual, minimizar os ruídos ao fundo quando estiver estudando ou quando estiver fazendo aulas face a face com o professor através de videoconferência. Dê o melhor de si, entregue suas tarefas dentro do prazo, mantenha comida e bebidas longe do computador, né? Para não derramar um copo de leite no computador e estragar. Refeições. Seja gentil com seus familiares, com seus pais durante as conversas, seja durante uma refeição ou não. Leve seus pratos até a pia. Lave as mãos antes de ajudar na preparação de uma refeição ou antes de comer. Mantenha seus pés no chão, né? Não em cima da cadeira ou em cima da mesa. E na hora de ir para a cama... Opa! E na hora de ir para a cama, seja educado quando seus pais lembrarem que está na hora de ir para a cama. Vá para a cama na hora certa. Tem de preferência todos os dias no mesmo horário, né? Tenha uma rotina. Lave as mãos antes de escovar os dentes. Seja respeitoso, seja responsável e fique seguro. Então, essas são abordagens positivas de comportamento que podem ser feitas em casa também. Suporte dos pais para a modificação do comportamento. Como os pais podem ajudar os filhos a melhorar o seu comportamento? A justiça restaurativa é um conjunto de princípios e práticas utilizadas para construir uma comunidade, responder aos perigos, aos conflitos e fornecer círculos individuais de apoio aos alunos. A justiça restaurativa funciona, então, construindo, mantendo e restaurando as relações entre todos os membros da comunidade escolar. Escolas de processos restaurativos também usam círculos para mediar conflitos, bem como uma alternativa restauradora à suspensão e disciplina punitiva. Então, de novo aqui falando de intervenção ao invés de suspensão, né? No lugar de suspensão e punição. Então, o objetivo do distrito é tentar intervir o máximo possível para que não seja necessário punir o aluno. Então, exemplos de justiça restaurativa que pode ser feita em casa. Perguntas feitas em um círculo de danos e cura. O que é um círculo de danos e cura, né? É um círculo onde as partes envolvidas no incidente vão estar dialogando de maneira objetiva para que eles possam reconhecer os danos e tentar também descobrir e ouvir de cada um como que eles se sentem e o que eles podem fazer para seguir adiante, certo? Então, algumas perguntas aqui. O que é importante para você hoje? Você pode perguntar isso para o aluno. O que é importante para você hoje? O que importa hoje? O que é que aconteceu? E o que você precisa para seguir em frente, né? Sendo bem objetivo. Então, com base nas necessidades do aluno do círculo, você pode perguntar o que você se dispõe a concordar, né? Que acordo que nós podemos chegar para que possamos todos seguir em frente, sem olhar para trás, né? Como você está se sentindo agora, né? Depois de nós termos nos reunidos e chegado ao acordo. Tem mais alguma coisa que você queira dizer antes de concluirmos? Então, essas são perguntas que podem ser feitas, né? São feitas nos círculos de justiça restaurativa e podem ser feitas também em casa com seus filhos. Disciplina do aluno Os alunos, então, essas são as maneiras que a escola vai atuar com os alunos que recebem ação disciplinar. A escola vai dar ao aluno a oportunidade de responder as alegações explicando a sua versão dos eventos A escola vai permitir que o aluno opte por não fornecer uma declaração Se o aluno não deseja declarar, ele tem esse direito também Discutir o comportamento problemático do aluno e as formas de corrigir esse comportamento Informar o aluno da ação corretiva, né? Da consequência, né? Do que vai ser feito E os próximos passos a serem dados E a escola também deve documentar o comportamento problemático As intervenções que foram definidas, né? Que vão ser feitas E documentar os acordos alcançados durante a conferência Audiências disciplinares Então, quando o aluno passou por diversas intervenções E não obteve sucesso Ou quando o tipo de violação indica que o aluno Seja encaminhado diretamente Ao escritório de direitos e responsabilidades do aluno O aluno passa por uma audiência disciplinar E o que acontece nessa audiência disciplinar? Um administrador vai participar da audiência As audiências serão sempre gravadas Os alunos têm o direito de falar Os responsáveis, né? Os pais ou responsáveis terão também a oportunidade de falar Os pais podem solicitar uma cópia dessa gravação As decisões não vão ser tomadas na audiência Os pais vão receber uma carta, né? Uma informação mais tarde Com as determinações que foram feitas pelo administrador E até a segunda ordem Durante este momento Todas as audiências vão ser feitas virtualmente Então aqui nós temos os tipos de resultados De uma audiência disciplinar Se não houver evidências suficientes Para justificar uma resposta de nível 3, 4 e 5 O que isso quer dizer? Se foi definido que o aluno não violou o código de conduta Ou o aluno violou o código de conduta Mas ele já recebeu uma consequência Que já foi considerada o suficiente Então todos vão seguir em frente E os documentos vão ser arquivados Ou também outros tipos de resultados Podem ser um contrato de comportamento Uma transferência lateral O que significa isso? O aluno vai ser transferido para outra escola Ou um programa de educação alternativa Isso significa uma escola disciplinar, né? Talvez o aluno, dependendo dos resultados Tenha que ser transferido para uma escola disciplinar Então esses são os resultados possíveis Da audiência disciplinar Perdão Ok Os pais têm o direito De entrar com recursos Em algumas situações Então aqui estão algumas delas Transferência disciplinar Transferências escolares do bairro Seleção escolar Designação de sem teto Cartas de exclusão parental Descobertos de bullying ou assédio Colocação provisória Se você deseja ter mais informações Sobre quais os direitos dos pais E em quais situações os pais Os pais podem entrar com recursos Você pode encontrar essas informações No www.filasd.org Barra student rights Como você pode fazer uma denúncia de bullying ou assédio Qualquer membro da comunidade pode denunciar bullying, assédio ou discriminação E todos os relatórios devem ser investigados Existe um formulário de reclamação online Para inserir essa reclamação, essa denúncia Ele se encontra aqui Esse formulário é para os alunos que são vítimas de bullying www.filasd.org Barra bullying E também os funcionários podem preencher esse formulário Se eles forem as vítimas Então é um formulário diferente Aqui está o endereço desse formulário Os pais também podem e devem informar os funcionários da escola Quando isso estiver acontecendo com seus filhos Seja professor ou seja diretor ou assistente de direção Você também pode ligar para a linha direta Safety C Que em português é seguro para falar Você pode ligar no 215-400-7233 A sua reclamação, a sua denúncia vai ser mantida confidencial Então você pode ligar nesse número também para fazer a denúncia Se o seu filho for vítima De algum incidente relacionado à escola Você também pode contatar o Escritório de Defesa das Escolas Seguras da Pensilvânia No telefone 215-656-5381 Também aqui tem o e-mail E também tem o site Então tem vários recursos para os alunos Que estejam passando por algum incidente Alguma situação de bullying ou assédio na escola Então você Existe ajuda, você tem que procurar ajuda Ok? Não fique em silêncio Ok? Então chegamos ao fim da nossa apresentação Sobre código de conduta Que foi criada pela Rachel Rosman Que é a chefe do Escritório de Direitos e Responsabilidades Estudantis E pela diretora Rosa Parks Green Ok? Então agora nós vamos partir para a segunda parte Do nosso workshop Que é um guia para os pais sobre aprendizagem socioemocional Que será abordada nesse ano letivo No Distrito Escolar da Filadélfia Essa apresentação foi criada pelo Distrito Em parceria com Transforming Education E foi apresentada originalmente pela Maria Riele Soli Cervera Que é gerente em parcerias E pela Jamie Pietro Weeks Que é especialista em aprendizagem socioemocional Então aqui a gente tem uma foto da Maria Riele Qual que é a missão? Quem somos nós? Nós fazemos parcerias com sistemas escolares Para apoiar educadores Na promoção do desenvolvimento de todas as crianças Para que todos os alunos Especialmente aqueles de populações carentes Possam prosperar Essa apresentação faz parte da série Healing Together Que é uma iniciativa do Distrito Escolar da Filadélfia Que em português quer dizer Nós curando juntos Que foi criada pelo Escritório de Serviços de Apoio Estudantil E tem como objetivo atender as necessidades de saúde mental Os traumas E as situações socioemocionais dos estudantes E funcionários do Distrito Escolar da Filadélfia Então aqui tem uma foto da Jamie Ela que é especialista em aprendizagem socioemocional No Escritório de Clima e Cultura Escolar E aqui os nossos objetivos Objetivos dessa apresentação Os pais vão aprender Sobre aprendizagem socioemocional Também conhecido como SEL E por que ela é importante Os pais também vão conhecer exercícios Que eles podem usar para ajudar No desenvolvimento socioemocional dos seus filhos E os pais também vão entender Como os professores estão utilizando o SEL Na sala de aula Então aqui é o nosso cronograma Primeiro Conectando-se consigo mesmo A gente vai fazer uma pausa Para reflexão E depois vamos entender o que é o SEL E por que ele é importante Vamos conhecer algumas estratégias E a aplicação do SEL Na sala de aula e em casa Reflexões E também vamos apresentar alguns recursos Para os pais Então conectando-se consigo mesmo Tendo consciência sobre o presente Vamos tirar um momento Para reconhecer esse momento Em que estamos vivendo Esse momento excepcional Reconhecer a pandemia O distanciamento social A aprendizagem virtual E o impacto disso tudo Na nossa vida E no nosso bem-estar também Se você não sente a vontade Para falar sobre seus medos Com seus filhos Você pode falar com outro adulto Você pode escrever também sobre isso O importante é processar Essas informações Esses sentimentos E liberá-los de alguma forma Para que você possa se curar Se sentir leve E poder seguir em frente Então tira o momento Para reconhecer Como você se sente agora Nesse momento Tira esse momento Para pensar em quais desses quadrinhos Você se encaixa No quadrinho feliz No quadrinho triste No quadrinho de energia alta Ou no quadrinho de energia baixa E por que você se sente dessa forma? Você pode fazer isso com seus filhos Você pode criar os seus quadrinhos Desenhar Colorir Os pequenos Para os filhos pequenos Eles podem apontar Para as carinhas Os mais velhos Podem simplesmente dizer Em qual deles Eles se encaixam E anotar isso Todos os dias E no final da semana Vocês podem refletir juntos Sobre como foi a semana Sobre como você espera Que seja a próxima semana E o que você pode fazer Na sua parte Para que a próxima semana Seja ainda melhor Ou que seja diferente Então aqui tem algumas perguntas Que você pode fazer Consigo mesmo Ou com seu filho Pensando no seu nível de energia E prazer Aonde você se encontra agora? Então você pode olhar para os quadrinhos E pensar como é que você se sente Hoje eu me sinto De tal forma Me sinto feliz Por quê? Por quê? Então se faça essa pergunta O que você deixou você feliz hoje? Pode ser um acontecimento pequeno Ou pode ser um acontecimento grande Ou eu estou no quadrado Tal Porque Então é importante sempre A gente ter essa Fazer essa autoavaliação E buscar autoconhecimento Ok Então o que é o SEL E o porquê do SEL A aprendizagem socioemocional É o processo pelo qual As crianças e os adultos Entendem as suas emoções E aprendem a regular Essas emoções É através dela Que os alunos Que as crianças Estabelecem E alcançam objetivos positivos Sentem e mostram empatia Pelos outros Estabelecem E mantêm relações positivas E tomam decisões responsáveis Então aí a gente já sabe Que o SEL tem uma importância Muito grande Na vida dos adultos E principalmente dos pequenos Que ainda estão formando Sua personalidade Então Quando ajudamos os alunos A desenvolver essas habilidades Socioemocionais A pesquisa nos diz Que eles são mais propensos A ter sucesso Na carreira Saúde Bem-estar Sucesso acadêmico Então Só um pouquinho É por isso que neste ano O Distrito Escolar da Fladélfia Vai focar na aprendizagem Socioemocional Com alunos e funcionários Para que nós possamos Manter relações fortes Que são tão importantes Nesse momento Em que estamos vivendo Reflexão pessoal Toda aprendizagem social É social e emocional Então nós reconhecemos Que toda aprendizagem É socioemocional E é por isso que os nossos professores Estão recebendo treinamento Para aplicar isso Na sala de aula virtual E física também Nós esperamos que você Possa utilizar essas estratégias Que nós vamos ensinar aqui hoje Na sua casa E com os seus filhos também Ok? Então Mais uma reflexão aqui Pense em algo Que você aprendeu Quando criança E pense se você Teve algum tipo De envolvimento emocional A aprender essas coisas Então tudo que acontece Na nossa vida Tem um impacto Emocional Seja ele pequeno Ou grande E é importante A gente reconhecer isso E é reconhecendo isso Que o Distrito Escolar Da Filadélfia Então decidiu Implantar Implementar A aprendizagem Socioemocional Com os nossos alunos E funcionários Nesse ano letivo É a aplicação De relacionamentos E a conscientização social Então aqui Temos algumas delas Que a gente vai explorar hoje Primeiro A aprendizagem cooperativa Escrever em diários Firehose Que vou falar um pouquinho também Contar histórias E refletir Sobre essas histórias Mídia E emoções A atenção plena Então a gente vai falar um pouquinho Sobre cada uma agora A aprendizagem cooperativa A aprendizagem cooperativa Ocorre quando Jovens e adultos Trabalham juntos Em direção Ao mesmo objetivo Isso ajuda os jovens A entender As perspectivas Dos outros O ponto de vista Das outras pessoas E incorporar Essas perspectivas Na tomada de decisões O que isso quer dizer? Para que os alunos Para que as crianças Jovens E adultos também Façam decisões responsáveis No sentido de sempre Levar em consideração O ponto de vista A situação das outras pessoas E como as suas decisões Vão impactar a vida Das outras pessoas E o ambiente Onde eles vivem Então por exemplo Como você pode implementar A aprendizagem cooperativa Você pode dar Quando você der Uma tarefa Para o seu filho Seja claro Explique o porquê O propósito Dessa tarefa E qual o papel E qual o papel Como isso vai impactar O meio ambiente Como isso vai impactar A vida do trabalhador Do caminhão do lixo E como isso vai Impactar A sua vida também Porque se você não Separar o lixo Você pode receber Uma multa Então explique o porquê Dessa tarefa E como ela vai impactar Na vida das outras pessoas No meio ambiente É importante É importante que o seu filho Tenha essa noção Do porquê Que ele está fazendo O que ele está fazendo O porquê De ele estar fazendo O que você pediu Então é essa Aprendizagem cooperativa Assim ele vai também Se motivar A trabalhar Para que vocês Alcancem o mesmo objetivo Estratégia Escrever em diários Então isso proporciona Os alunos A oportunidade De refletir Regularmente Sobre as suas experiências Então aqui Temos alguns exemplos Isto e algumas ações Que você tomou Para resolver um problema Como você se sente Sobre o seu nível De esforço Será que você fez O suficiente Será que vocês Poderiam ter feito Um pouco mais O que que te pediu De fazer mais Diga algo Que te incomoda Na escola Ou no mundo E o que você pode Fazer sobre isso Existe alguma coisa Que você possa fazer Sobre isso Escreva uma carta Para o seu eu Mais jovem E também Diga por que Você é grato Por que Você quer agradecer Hoje Então isso são Algumas coisas Que você pode escrever Nesse diário Seu filho pode escrever Nesse diário Para como eu falei Reconhecer as suas emoções E refletir sobre Sobre o seu dia Sobre sua vida E sua maneira De ver o mundo Também Então aqui Firehose O que é isso É uma maneira É uma maneira Dos alunos Se fazerem Uma autoavaliação E reconhecerem Por que eles Podem estar Sentindo da maneira Como estão sentindo Por exemplo Por exemplo Se o aluno Está sentindo Sobrecarregado Alguma coisa Está incomodando Mas eu não sei O que é Estou me sentindo Frustrado Sobrecarregado O aluno Tem que fazer Essa autoavaliação E os pais Podem ajudar O aluno A fazer essa Autoavaliação Será que é porque Eu estou com fome Ou será que é porque Eu estou super estimulado Será que eu fiquei Muito tempo Na frente do computador Muito tempo Na frente do celular Em televisão E eu estou exausto Mentalmente Será que eu estou Com sono Ou será que eu preciso Me exercitar É importante Que os pais Também ensinem Para os filhos Modelem O que é modelo Seja um exemplo E guie seus filhos Através dessas emoções Dessas sensações E dessas necessidades Também Porque às vezes Nem sempre Tudo é complicado O tempo todo Então às vezes A resposta pode ser Preciso dormir Um pouco mais Preciso ir para a cama Um pouco mais cedo Já que eu tenho Que acordar cedo Para as aulas Eu preciso dormir Mais cedo Para que eu esteja Descansado E para que eu não me sinta Tão sobrecarregado Ok Contar histórias e refletir Use a narrativa Use a narrativa E questione ele Se você fosse essa pessoa Como você se sentiria Se isso acontecesse com você Isso para estimular Isso para estimular o senso Essa história Essa história Ok Então outra estratégia Mídias e emoções Essa você pode fazer Essa você pode fazer Com a Deixa eu só mover Esse aqui Então Essa estratégia Nessa estratégia Você pode usar Exemplos Da mídia Mídia que eu quero dizer Redes sociais Para ajudar Os seus filhos A entenderem O uso Das emoções E também desenvolver A capacidade De reconhecer E dar nome A essas emoções Isso pode capacitar Os alunos A reconhecer emoções E o impacto Que eles podem ter Sobre os outros Então Para os alunos Do ensino intermediário Que é ali Da quinta A oitava série E para os alunos Do ensino médio Eles podem analisar Comerciais Políticos Ou anúncios Em redes sociais E os pequenos Do ensino fundamental Podem usar Imagens Sobre produtos Ou serviços Para identificar As emoções Que eles pretendem Provocar Então o que Isso quer dizer É importante Essa estratégia Porque É interessante Que seus filhos Vão poder Reconhecer Como que algo Externo Faz eles Se sentirem Internamente E dessa forma Eles podem Aprender Como que Eles também Podem estar Influenciando Na vida Dos outros Também Então uma estratégia Bem interessante E válida E pode ser Interessante Para os seus filhos Também Porque envolve Visual E coisas Que eles já Estão familiarizados Ok Atenção plena Pense todos os dias Em cinco coisas Porque você é grato Cinco coisas Que você gostaria De agradecer Todos os dias Se você tem dificuldade Se você tem dificuldade Para falar Das crianças Quando elas Estiverem Na correria Ou quando Estiverem Se sentindo Sobrecarregadas Diga para eles Darem uma pausa Ou você mesmo Também faz uma pausa Isso é bom Para todo mundo Uma pausa De cinco minutos Ou até dois minutos Só para sentir O seu corpo Contrair E relaxar E isso vai Respirar fundo Isso já vai fazer Você se sentir melhor E mais motivado Para continuar Ok Então aqui Outra atividade De reflexão Triângulo Quais são os três pontos Que você aprendeu hoje? Quadrado Uma coisa que se alinha Com o seu pensamento E o círculo O que está circulando Por sua cabeça? Se você tem um tempo agora Ou talvez mais tarde hoje Tire um tempo Para refletir Sobre essas três coisas Para que você possa Implementar novas ideias Ou explorar novas maneiras De ver o mundo Ok Então se você tiver Alguma pergunta Alguma sugestão Você pode entrar em contato Com a Jamie Que é especialista Em aprendizagem Em sócio emocional No escritório De clima e cultura escolar Aqui está o e-mail dela E aqui também Nós temos Algumas informações Recursos Ideias Para os pais Vou dar um segundinho aqui Se você quiser copiar Então obrigada por assistir O nosso workshop Nós chegamos ao fim Das nossas duas apresentações Se você deseja ver gravações De workshops passados Ou se você deseja rever Esse mesmo workshop Ou para saber quais workshops Ainda estão por vir Você pode acessar www.filasd.org Barra face Barra fact Obrigada E até logo E aí E aí